O julgamento dos ex-policiais rodoviários federais acusados de matar e torturar Genivaldo de Jesus Santos em Sergipe chega à fase final. O júri está reunido para elaborar a sentença. Genivaldo morreu em maio de 2022, depois de ser trancado no porta-malas de um carro da Polícia Rodoviária Federal e submetido à inalação de gás lacrimogênio. A repórter Camila Tícia tem as informações para a gente, direto de Salvador. Camila, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite a você e a todos. Esse resultado, inclusive, pode sair a qualquer momento. A expectativa é que os réus sejam condenados por tortura e também o crime de homicídio triplamente qualificado. Esse julgamento que, como você disse, entrou hoje em fase final, depois de 11 dias, somente hoje, já dura mais de 9 horas. 30 testemunhas ouvidas. Os ex-policiais rodoviários são acusados por essa morte de Genivaldo em 2022. Acho que muita gente se lembra daquela cena que nos causou aflição. Ele trancado dentro do porta-malas de uma viatura da PRF, enquanto, após uma abordagem, ele foi submetido à inalação de um gás tóxico no interior de Sergipe. Paulo Nascimento, Kleber Freitas e William Noia, eles estão presos desde outubro de 2022 e foram demitidos da Polícia Rodoviária Federal por determinação do Ministério da Justiça em agosto de 2023. Agora, cabe ao juiz informar a sentença do final desse julgamento, Márcio.